O repórter Douglas Magalhães estava tomando um copinho de água, já que ele está na Dezo e vai falar agora com o Luciano Góes, que é o presidente da Dezo, ao vivo. O repórter Douglas Magalhães estava tomando uma aguinha aí, né Douglas? Está na Dezo, toma uma água, né? É para refrescar a garganta, né? Água muito boa, água de qualidade. Mas essa água não está chegando nas torneiras, pessoal, lá de Nossa Senhora do Socorro. E as adjacências, e exatamente por isso que nós estamos aqui ao lado do presidente, é o que cumprimentamos. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia, Fábio Henrique, bom dia telespectadores aí. Satisfação estar participando do programa de vocês. A questão da falta de água em alguns, na zona periférica de Nossa Senhora do Socorro, no Guajará, região Marcos Freire, 1, 2, 3, toda aquela região. Como a Dezo explica essa situação? Então, hoje nós estamos usando o sistema Netuno, onde não tem nenhum questionamento. Teve dia 10 de 11 outro questionamento de falta de água lá na região. Mas, independente disso, a Dezo sempre manda carro-pipa para ajudar no abastecimento de água lá na região. Nós estamos fazendo uma obra aí que deve acabar em janeiro de 24, onde vai recadastrar e dar um melhor abastecimento para a região do Guajará, regularizando todo o Guajará para não ter intercorrências e falta de água lá na região. Essa falta de água tem relação com o aumento da demanda, verão, essas coisas, presidente? Com certeza. Agora no verão o consumo aumenta bastante, mas os nossos números que tem é que o que nós produzimos, produzimos o dobro do necessário para a região do Guajará. Então, acho que tem muitas ligações clandestinas desse tipo, onde com essa nova obra nós vamos recadastrar e regularizar todo o abastecimento nessa região. Só risco um prazo assim para regularizar esse problema? Não entendi como é. Prazo para regularização? Ah, janeiro de 24. Está previsto para regularizar. Janeiro de 24. Quando terminar a obra? Quando terminar a obra, exato. Olha, Fabinho, que aí, portanto, eles querem uma pendência por causa dessa obra, janeiro de 2024. Faltam um mês, pouco, dois meses, para que a situação seja regularizada, segundo o presidente da Dezo. Agora, tem uma pergunta que não quer falar, que as pessoas estão comentando e a gente não poderia deixar de fazer ao presidente da Dezo. Presidente, a Dezo vai ser vendida, os servidores serão demitidos, é o que se comenta por aí. A senhora vai falar agora com exclusividade no balanço geral sobre essa situação que está atormentando muitos servidores da Dezo. Então, não será vendida, não será privatizada. O que existe é um estudo do BNDES para fazer a concessão da empresa, que é uma parceria com a iniciativa privada, onde a iniciativa privada iria fazer a parte da distribuição e esgotamento sanitário da empresa. Dessa forma, deve diminuir um pouco o quadro do funcionário, sim, mas o governo do Estado, junto com a Dezo, está abrindo um PDV para ver a quantidade de funcionários que irão aderir a esse PDV. E após a adesão do PDV, nós vamos readequar eles dentro do quadro da Dezo, da nova Dezo, que seria a parte de captação e tratamento de água. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, que de fato, o que vai diminuir muito, são os terceirizados. Os terceirizados vão ser diminuídos e nós vamos alocar os efetivos no local dos terceirizados e diminuir o mínimo possível de demissões. De demissões, não, de aproveitar o máximo possível dos efetivos da Dezo na companhia. Também não é uma coisa para agora, não? Não, para o primeiro semestre de 2024. A previsão é essa. Quer dizer, então, que não vai ter aquela coisa assim de inopino, devidamente estudado, as pessoas terão oportunidade do PDV e outras serão reaproveitadas. É isso? É, com certeza. Vai ter o PDV primeiro e logo em seguida vamos readequar todos os servidores para o novo modelo da Dezo, né? Então, está sendo estudado com outras empresas de fora, como Ernest Yang, FIA, para haver um melhor molde onde a Dezo vai se adequar e nós possamos utilizar o máximo possível dos funcionários da Dezo. Presidente, a gente começou a falar sobre falta de água em Nossa Senhora de Socorro. Aí as pessoas aproveitam para questionar. Também Santa Marta está reclamando. É, Santa Marta, nós estamos colocando a parte de novos poços artesianos para aumentar a vazão lá em Santa Marta. A equipe está diariamente lá, mas, como sempre o governador comenta, e nós comentamos nas nossas entrevistas. A Dezo é um problema crônico de anos, então não vai ser tão rápido se é resolvido o Estado todo. Aos poucos nós estamos, a cada dia, combatendo essa falta de água e melhorando o abastecimento do Estado todo. Afinal de contas, a Dezo atende a toda a população, está em toda a casa. É, com certeza. Em toda a casa, em todo o Estado de Sergipe, né? Fábio, quer fazer algum questionamento ao presidente Luciano Góes, Fábio? É, gostaria sim de agradecer ao presidente Luciano Góes por receber a equipe do Balanço Geral. Cumprimentar Flávio Vieira, o assessor de comunicação, que é extremamente diligente. É importante registrar isso aqui. Flávio está sempre atento às demandas. Às 5 da manhã, a gente já está conversando, a nossa produção já está conversando com Flávio Vieira e toda a equipe da Dezo. Presidente Luciano, acho que o senhor esclareceu um ponto importante, porque uma notícia que foi divulgada há alguns dias já é que a Dezo demitiria cerca de mil trabalhadores. Pelo que o senhor está colocando, então, vai ter um PDV no primeiro semestre do ano que vem. Essa é uma pergunta. Se o senhor confirma que a Dezo fará um PDV no primeiro semestre do ano que vem. Segundo, esclarecida essa questão da demissão de servidores, recebo também reclamações aqui, lá de Poço Redondo e também de Porto da Folha, povoados Junco e teve um outro povoado, Iguaçu, salvo engano, que nós mostramos aqui na terça-feira, o povo com lata d'água na cabeça fazendo manifestação. Enfim, situação do sertão sergipano. Imagine este calorão todo que está aqui, imagine como não está lá no sertão. E aí o cabra chegar em casa e não tem água. Então, essas duas questões, Douglas, por gentileza. Primeiro, a questão do PDV, para ele confirmar, primeiro semestre de 2024. O PDV está sendo feito através do acordo coletivo com o sindicato com o Sidição, que ele vai ter a data limite de final de janeiro de 2024. Então, é o período onde os funcionários que tiverem interesse de aderir ao PDV, terão, acho que é 30 de janeiro de 2024. A partir disso, a ADES, junto com o governo do Estado e as empresas que estão contratadas para fazer o estudo, vão sentar para ver o número de funcionários que ficarem na companhia e fazer a reorganização da companhia com os efetivos. O senhor vai falando aqui sobre as questões da ADES e as pessoas ligando para a nossa central de jornalismo, fazendo questionamentos. Veio questionamento de Porto da Folha, Gararu, Poço Redondo, falta de água, pertinho de São Francisco, presidente. Então, Porto da Folha, nós estivemos lá 15 dias atrás com o prefeito Miguel, onde a reclamação maior era no povoado Junco e... Não, é... Lagoa... Lagoa do Rancho. Lagoa do Rancho, desculpe. E foi trocada toda a tubulação que vivia rompendo, passava por umas barragens e tal. A ADES de imediato adquiriu essa tubulação para trocar, já melhorando. Precisa fazer uma fiscalização lá também, porque tem muito desvio de água, muito gato. Então, em todo o Estado está acontecendo isso. Então, nós estamos a cada dia fazendo essa fiscalização, aumentando o número de fiscalização, fazendo novos contratos. Além do que fizemos um acordo com a SSP, para ter um aporte da Secretaria de Segurança, para também combater esses furtos, que são muitos furtos, principalmente no sertão. Em Gararu também, a prefeita Zeto vive em constante ligação aqui, para a gente mandar uns carrupir, para regularizar também a situação lá de Gararu. Tivemos um problema na semana passada da doutora Sertanejo, onde teve um problema elétrico e nós passamos uns 3 a 4 dias, 2 a 3 dias parado. Então, tendo intercorrências disso aí e prejudicando, de fato, o investimento em toda a região. Então, infelizmente, tem essas fatalidades, esses acidentes e prejudica a boa parte da população do sertão. Mas nós estamos correndo com a equipe técnica para arrumar o mais rápido possível, reparar e depois fazer a correção, a manutenção corretiva, para evitar que acontecesse isso novamente. Presidente, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia ao ex-deputado Fábio Henrique, um grande amigo, e que estou sempre às ordens de vocês aí para participar do programa. Forte abraço. Tá bom, muito obrigado. Agradecendo também a toda a assessoria. Todo mundo acordou cedo aqui na DESO hoje, viu, para essa entrevista, Fábio. Valeu, obrigado, Douglas. Obrigado, presidente da DESO, Luciano. A gentileza de atender ao Balanço Geral. E sempre que for preciso, nós vamos cobrar. Sobre Guajará, o presidente deu a informação. E também a notícia, atenção, hein, vai ter PDV. Essa notícia, me parece que é em primeiríssima mão. A DESO anuncia que terá PDV, Programa de Demissão Voluntária, a partir do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, Programa de Demissão Voluntária. Não vai ter demissão de mil servidores, como foi divulgado. Vai haver um PDV e o programa, o nome já diz, é voluntário, vai aderir quem entender necessária à adesão. Então, nós vamos agora para as notícias nacionais e internacionais com a Record TV.